Eu, de repente, me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestes, o verde que vestes, no dia em que te vi, no dia em que me vestes. De repente, vendi meus filhos para uma família americana, eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e tomar um sol em Copacabana, tomar um sol em Copacabana, tomar um sol. Tomar um sol em Copacabana, tomar um sol em Copacabana, tomar um sol em Copacabana, tomar um sol. Tomar um sol em Copacabana, tomar um sol em Copacabana.